Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor, quem pintou o mundo... Rapazes e jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para fazer aquela retrospectiva. Só que a minha retrospectiva vai ser diferente do que você já viu por aí. A minha retrospectiva será de agradecimento. Quero aqui agradecer a você que participou durante este ano com a gente. Tanto aquele que esteve aqui comigo, fazendo participação, gravou juntamente comigo aqui. Aquele também que assistiu, a você que assistiu. Muito obrigado. Agradecer a cada um que fez parceria. A cada um que tirou um pouco do tempo para estar trazendo a palavra de Deus para abençoar outras vidas. Que aqui foram várias pessoas que passaram aqui. Se eu for citar o nome, eu vou demorar, então o vídeo vai ficar longo. Então, para evitar isso, eu quero aqui agradecer e deixar uma mensagem para você. De tudo que você passou neste ano, pega aquilo que é bom. Pega aquilo que te ajudou. Aquilo que te fez levantar. Aquilo que te fez erguer a cabeça. Pega aquilo como algo bom. E viva realmente toda a experiência que você aprendeu no ano de 2018. Viva ela agora em 2019. As experiências que você teve neste ano de 2018, aproveite ela. Seja mais grato. Seja verdadeiro. Seja sincero. E o principal, busque a Deus em primeiro lugar. Porque quando você buscar a Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Quero dizer para você também que tudo, tudo pode passar. Mas a palavra de Deus não vai passar na sua vida. Se a promessa dele não se cumpriu neste ano de 2018, Creia que no ano de 2019, pode acontecer muitas outras coisas boas na sua vida. E o melhor de Deus ainda está por vir. As coisas boas vão acontecer. É só você ter fé, ter paciência. E o principal, plante o bem que você vai colher o bem. Se eu for falar aqui e mencionar as pessoas, tudo que eu tenho para falar, é muita gente. Mas eu quero aqui mandar um abraço para cada um dos que veio na minha mente aqui. É tanto que eu não coloquei nenhum relatório, não montei nenhum conteúdo aqui. Porque ia demorar muito. Porque foi muitas pessoas que me ajudaram. Eu quero aqui só mandar um abraço mesmo. Mandar um abraço ao meu líder Elce Ley. Mandar um abraço também para minha princesa Bruna Jordana. Mandar um abraço também para todos que tiraram o momento para estar vendo nossos vídeos. Mandar um abraço para o Breno. Mandar um salve aí para o Elias Ribeiro. Mandar um abraço também para cada um de Campinasul, Goiânia. Mandar um abraço para vocês da Bahia. Quero mandar um abraço também para todo o povo de Minas Gerais. Mandar um abraço para todo o Brasil. Para todas as pessoas. E dizer para vocês que eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Mandar um abraço para o meu irmão Leonardo Lopes. Que sempre tem assistido nossos vídeos também. Mandar um abraço para o meu sogro Deus Irmã. Um abraço para o Júnior Arteaga. E para todos os outros que veem os nossos vídeos. Que acompanham. Para a Aline. Para a Alice. Para também a Eudiene. Dar-lhe que o próximo vídeo é com ela. E eu quero dizer para vocês. Que Deus tem coisas melhores para vocês em 2019. Para você que está assistindo esse vídeo. Deus tem coisa melhor para você. A todo o povo da mineração. Mineração Maracá. UIM. E toda a região. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E feliz 2019. Feliz ano novo para você. O que Deus abençoe a sua vida grandemente. Jamais alguém olhou para mim. Quem sou eu para ti? O que Deus abençoe a sua vida grandemente. Improvável. Mas escolhido. Incapaz. Mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido Incapaz, mas vencedor em ti